Salve galera, beleza? Aqui é o SouFakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um videozão aqui no Red Sky E é o seguinte galera, hoje eu vou tá aí falando com vocês sobre o porquê que eu tive que parar de usar o Lunar Client Já já a gente vai trocar mais ideias sobre isso, mas antes de a gente ir pras partidas Quero lembrar aí de vocês de deixarem o like e comentar, mano Pode comentar qualquer coisa, comenta... Lucas, é meu nome, prazer, pra quem não sabe, tá bom? Pode comentar meu nome, eu deixo dessa vez só, só dessa vez Por quê? Porque daí o YouTube recomenda meus vídeos pra você, tá ligado? Ele continua entregando meus vídeos e você vai ser notificado quando eu postar vídeo novo Então já deixa o like e comenta aí... Pode ser Lucas, que comentário mais besta E outra coisa também é que se você quiser comprar o Minizão original, o primeiro link aí da descrição Agora sim, bora pras partidas e bora falar do porquê que eu tive que parar de usar o Lunar Client Eu coloquei aí no título que eu excluí, mas é porque eu não vou mais utilizar mesmo Então eu realmente excluí do meu PC, tá ligado? Bom galera, vamos começar então a falar sobre o porquê que eu tive que parar de usar o Lunar Pra quem não sabe, eu jogo Minecraft, né mano? Eu acho que todo mundo sabe, na verdade Mas no caso, eu jogo Minecraft padrão também, tá ligado? Coisa que muita gente aí não faz Que só joga PVP e tal Mas eu não, velho Eu jogo o Minecraft padrão E eu jogo até que bastante, digamos assim E eu tava tendo um problema absurdo Que toda vez que eu voltava pro Minecraft padrão Ficava completamente bugado e lagado Cara, eu realmente não sei qual é o motivo De ficar tão lagado pra mim Quando eu uso o Minecraft normal Mas depois que eu parei de usar o Lunar Isso, tipo, parou de acontecer, tá ligado? Agora, pra mim, eu tô tendo mais ou menos o mesmo FPS que eu tinha com o Lunar E era por isso que eu usava o Lunar, né mano? Porque eu sentia que o meu Minecraft padrão Ele era meio lagado pra gravar Então, por isso que eu tinha dado uma parada de usar, mano Eu tô... Eu vou morrer daqui a pouco Calma aí Calma aí que eu tô meio morto já Calma aí que eu já tô meio... Meio caminhandado aqui pra morrer Beleza Foge do cara Nice Ui, acertei Boa, boa, boa Ah, eu tenho maçã Achei que eu não tinha, velho Beleza Eu tô correndo aqui igual um louco Mas eu achei que eu não tinha maçã Pior que eu só tinha uma Eu preciso pegar mais maçã, rapaziada Enfim É... E como eu jogo Minecraft normal também Eu tinha que ficar alterando, tá ligado? Entre o Lunar E entre... É... O Minecraft padrão, né? Porque, pra vocês que não sabem O Lunar, aquele cliente que eu usava Ele não tinha a opção de abrir o Minecraft na última versão Então, isso me dificultava bastante Pra jogar, né? Em si, o Minecraft E aí eu parei de usar, mano Parei de usar Basicamente é isso Não vi muita diferença A única coisa que agora eu tenho que fazer É ficar segurando aqui O botão do lado do meu mouse Porque, antigamente, com o Lunar É... Eu corria automaticamente, né, mano? E agora, como eu tô sem o mod Sem nada É isso aí Basicamente eu tô Tendo que correr Apertando aqui o botão do mouse Mas, tá tranquilo, mano Nada que um combo não resolva, rapaziada GG Já ganhou a primeira Vamos pra próxima Mas, enfim, galera Não deu nenhum problema Não deu nenhuma treta Tá ligado? Eu simplesmente Parei de usar Porque ele não suporta as novas versões E é até bom que eu me acostume Com essas paradas De, tipo, ter que ficar apertando o botão E tal Que, tipo, na real Eu já sou meio acostumado, né? Porque, como eu disse Eu já jogo Minecraft padrão E... Sempre joguei Então, sei lá Não tem tanto problema, não Nossa senhora Agora vai dar merda Nossa senhora, mano Como que eu tô tomando tanto dano, velho? Que isso Enfim Você é louco? Quase morri ali Eu fiquei um pouquinho só ali no meio Nossa, o cara tá com... O cara tá com... Lavanessa, mano Beleza Comi maçã e vai pra cima, tio Essa é minha estratégia Beleza Nice Derrubei Boa Beleza Hum O problema é que esse cara tá com uma espada muito forte, tio Matei Boa, mano Boa Ele não tava com as habilidades de se proteger de dano de enderpeel Então eu acabei levando a melhor nessa Hihihi Boa demais, boa demais Ahn... Aê, moleque Eu só queria essa vanessola aqui dele, mano Cê é louco? O cara tava de Vanessa, mano Tem gente que ainda não sabe o que é Vanessa, né? Que eu fico falando aqui igual um louco Mas eu esqueci de explicar Que essa espada aqui com fire aspect, mano Nos primórdios aqui desse canal A gente chamava essa belezinha de Vanessa Hoje em dia, às vezes eu esqueço Às vezes eu nem falo nada Mas é a Vanessa que mora nos nossos corações Fala, amigo Fala, amigo Sinta Sinta a Vanessa Sinta lá, Vanessa E beleza, galera Então é basicamente isso, tá ligado? Eu... Sei lá, velho Pra mim tanto faz jogar sem client Ou com client, tá ligado? Porque, como eu falei Eu já tô acostumadinho mesmo Então... Tanto faz, né, mano? Tanto faz Tanto fez E é isso aí O que importa, velho O que importa é que eu peguei de novo a Vanessa Meu truta De novo Podia abrir o baú Boa Agora eu jogo speed regen Nice Eu só tô com um pouco de dificuldade Porque... Olha, quase que eu deixei enderpeel aqui Pros meus inimigos Às vezes não tá... Não tô conseguindo apertar esse botão Porque eu não tô acostumado Com esse mouse direito Mas enfim Beleza Beleza Nossa, mano O cara só pulou em mim Tipo... Gratuitamente Mas tudo bem Foi de base já Foi de bases Ahn... Ok Vou descer aqui pra pegar um pouco mais de maçã Eu tô com oito Mas eu vou precisar de mais Aqui eu não sei se tem VIP, tá ligado? Quando tem VIP O bagulho esquenta um pouquinho Beleza Beleza Galera Se tretando aqui Peguei uma kill Já vou pegar outra GG Eu faço a limpa É nóis É nóis Deixou pra mim Eu rapo tudo Beleza São... Eu e mais três Tá suavinho Ah Vai subir sim Não, já subiu já, amigão Boa Já subiu já Não, já subiu já Não Tá lá em cima já Boa, moleque Boa Tá lá em cima já Boa E bom, galera Outra coisa também Que eu vi que lançaram Algo que eu achei genial, véi Foi o Sky Wars Na 1.16, mano Que eu vi que o Pedro gravou O senhor Pedro O senhor Pedro? Ou foi o Pedro DBR? Eu não sei Um dos Pedros gravou E eu fiquei tipo Não é possível que tenha mesmo Aí eu vi que tem E aí eu quero gravar aqui pra vocês Mas Não agora, né? Talvez Talvez do próximo vídeo É, né? Porque Sai fora, cara Para de subir nos bagulhos, meu Você não é um macaco Você é um player Joga direito E beleza, galera Vamos então aí pra nossa saideira Vamos que vamos Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar a última aqui também E é basicamente isso, véi Eu quero trazer aí então essa gameplay pra vocês Ahn Dos novos servidores, né, mano? Dos servidores da 1.16 O famoso Sky Wars da 1.16 Eu acho que vai ser maneiro esse vídeo Fiquem aí esperando esse vídeo Porque eu tenho certeza que vai ser O bagulho vai ser bom, tá ligado? Eu não vi o vídeo do senhor Pedro É... O Pedro DBR Eu não lembro qual que foi Eu não vi Porque eu queria a surpresa, tá ligado? Então eu vou esperar pra jogar com vocês E a gente vai ver Como que é O Sky Wars da 1.16 Eu acho que vai ser Uma beleza de ruim, tá ligado? Eu acho que vai ser Muito largado Eu prevejo lag, tá ligado? 1.16 Sempre tem lag junto É o lag anda do lado da 1.16, tá ligado? Eu não tenho o que fazer, mano Eu não sei se é um bug de versão O que que é Mas eu já joguei algumas vezes E, mano Sempre o bagulho fica voltando pro baú Sempre é meio estranho Ah, velho hacker Ai, meu Deus Um hacker, mano É sério isso? É sério que você tá cheatado, cara? Tá, o maluco ali tá cheatadão Beleza Mano, olha esse cara, truta Olha esse cara, meu truta Morreu Ah, horrível Mano, o cara tava cheatado E morreu, velho Cê é louco? O cara já... Mano, o cara não tomava nada De knockback, velho Que que é isso? Joga um derpilho boa Sabia que ele ia jogar Já tava preparado pra você, meu amiguinho Já tava preparado pra você, meu amiguinho Mentira, mano Mentira que esse maluco sobreviveu Mentira, cara Não é possível, velho Não é possível, tio Eu queria quebrar isso daqui Pra tacar uma bigorna em cima da cabeça dele Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Eu só quero tacar a bigorna Se não matar, beleza Opa Tomou a bigorna Tomou o dano da bigorna Tomou o dano da bigorna Meu Deus Matei Mano, que bugado, velho Caraca Eu sempre quase morro por causa do servidor Tá ligado? É impressionante isso É uma taxa altíssima aqui De medo no meu sangue Enquanto eu jogo aqui no Red Sky, velho É sempre um medo absurdo Olha onde é que o último cara tá, velho O cara tava ali em cima, velho Tá, o último cara eu acho que eu dei Eu acho que eu vi ele Nossa, mano Vem Vem, cara Só vem Não fica aí não, meu amigo Por favor, cara Pelo amor de Deus, mano É Natal, tá ligado? É Natal, velho Seja uma pessoa normal Por favor Opa Tô de boa Ai, é claro que você tá de boa É claro que você tá de boa, né? Joãozinho Minecraft O cara fez isso pra se jogar, mano É isso que eu tô falando Pra quê? Tá ligado? Tchau